Foram concluídas nas últimas semanas as obras de pavimentação da rua Ernesto Gaile e Maurício Cardoso no acesso ao residencial Estar do Chile. Segundo a Prefeitura de Erechim, também foram reiniciadas as obras na rua Júlio Trombini. Desde agosto, quando foram anunciadas a pavimentação de 42 ruas, 16 já foram concluídas com asfalto quente e outras 23 irão receber o asfalto frio com mão de obra concentrada, segundo o município.